E aí pessoal, beleza? Bom a gente tá aqui mais uma vez. Mais uma partidinha aqui. E olha o que que eu... Mano, o que que eu tô fazendo da minha vida jogando isso aqui, mano? É uma sala apenas minibum, velho. Falei, mano, vou jogar isso aqui, velho. E só pode a minibum normal. Eu ia equipar minibum forte. O cara falou que não pode. Então beleza. Calma, 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 calma. Meu Deus do céu, mano. A gente já tentou fazer um vídeo assim uma vez, o pessoal aqui do clã, mas não deu, mano. É muito nada a ver. Oh, cara de RPG! Ah... Nossa, eu fui amassada. Ai, ai, ai. Mano, isso aqui não vai dar certo, velho. Eu não sei jogar de minibum, mano. Sabonete escorregaram ele pro lobby. Escorregaram ele pro lobby. Eu não sei. Ele, esse cara aqui, tá toda hora mudando. Tipo... Colocando... Arma diferente pra jogar, tá ligado? Tá. Ah, eu achei que eu não ia matar nem 10, ó. Já matamos 10. Não dá tempo. Não dá tempo. Você mata um ou dois no máximo e morre. Eu queria fazer pelo menos um ultrakill, mano. Ah, esqueci de colocar boina. Ué? Nossa, tem um cara aqui. Mano, tem um cara aqui atrás, não tem? Eu tive a impressão que entrou um cara atrás da caixa ali, mano. Ah, depois vamos o quê? Tá toda hora. Mano, eu vou gravar uns 10 vídeos aqui. Não sei. Maquinha aqui! A lança vai travar demais, ainda pra ser fraco como o meu, é, daria pra jogar apenas lançar chamas Oxi, cara de arma Mano, não dá pra fazer mais que double kill, velho Cadê? Não tinha HS Fica galho Cara, o problema também é você começar a rodar minigun, mano Cara, fez ultra kill, fantástico Meu Deus, mano Eu não consegui passar do double Eu não consegui passar do double Volta aqui, volta aqui O cara atrás de mim Matei Pessoal, eu não consegui passar do double kill Não dá tempo de soltar as balas É, às vezes não dá tempo da minigun rodar Ah, eu tomei HS Quer dizer, eu tanquei HS e depois morri Inicio da rodada Mano, é muita loucura, você nem consegue centralizar, minigun tem muito recuo Ah, o cara tá com 28 kills O cara não morre O cara não morre Mano, como vocês conseguem ficar positivos? O Elite tá 3d7, mano Nunca consegui essa raridade Nunca consegui essa raridade Olha lá, mano O cara fica de respawn até começar a rodar minigun Olha lá, mano O cara fica de respawn até começar a rodar minigun Tá Nossa, cara, tá 36 kills já Ah, esse é o cara de F7 Ah, esse é o cara de F7 Piso Multi Ah, quase Ah, quase Tá vendo, eu tomei de respawn Tanto com HS Tanto com HS Doideira Mano, o Elite tá 422 Mano Smoke Mini Hornet Meu Deus, mas você não quer Ah TG, mano Ah, foi legal até, mano Achei que ia ser pior Achei que a gente não ia matar nada TG, mano TG, mano Bota flecha pro combo da... Mano, que flecha o que, mano? Fechou então, pessoal Foi isso A partidinha aqui só de minigun Acho que eu nunca postei uma partida aqui no canal apenas minigun E é isso Espero que vocês tenham gostado Valeu a todos Até a próxima Fim deus E aí 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 E aí